Vambora! Vambora, negão! Vambora! Vambora, negão! Vai jogando pro lado de lá E vai jogando pro lado de lá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vem jogando pro lado de cá E vai 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 jogando pro lado de cá Boa! Aparecimento do DJ Billie Jean. É isso mesmo? Billie Jean, that's my love. Oh, Billie Jean, that's my love. DJ Billie Jean, that's my love. Billie Jean, that's my love. DJ Billie Jean, that's my love.